E aí gurizada, beleza? Champs Gaming na área. Beleza rapaziada? Hoje trazendo um conteúdo diferenciadamente, certo? Como vocês viram aí, sexta-feira eu trouxe o conteúdo do GTA San Giandros. Comecei a gravar com a rapaziada lá, certo? Essa gameplay de fundo de Battlefield aí só a partir de dia mesmo que eu já tinha feito há muito tempo, aí eu deixei, tava no PS3 ainda, aí eu tinha aqui no meu computador, tô usando ela de fundo, certo galera? Não se foquem nela. Então, vamos voltar aqui ao foco do vídeo, certo? Falar dos meus parceiros, falar sobre o canal, explicar melhor. Acabei de receber a notícia no dia 2, sexta-feira mesmo, que não vou conseguir pegar meu PS4 agora, porque aumentou o dólar, tá? Essas porradas tudo aí, certo? E não vou pegar um PC gamer agora, também não quero um PC, tá ligado? Eu quero um PS4 porque meu PC é que aguenta aqui, não preciso jogar nele, tá ligado? Dá pra meditar, fazer meus bagulho com ele. E eu quero mais um PS4 pra me jogar, certo? E já tenho uma galera legal aí, em dezembro aí, ou finalzinho de novembro, eu tô pegando meu PS4 aí, se Deus quiser, certo? Se não, só em janeiro mesmo. Mas tá pra vir aí, certo? Depois das merda que acontecer na minha vida, espero que agora melhore, certo? E galera, eu queria agradecer meus parceiros de canal, certo? Alguns até conhecem meus parceiros de canal, outros nem sabem quem que sejam eles, né? Meus parças. E eu vou estar postando aqui um pedacinho do vídeo deles, tá ligado? Durante o vídeo, decorrer do vídeo, certo? Com áudio completo da intro deles, completinho, bonitinho lá, certo? Pra vocês verem aí, certo? Então, vou começar com o Manu Dynast, Dynast Games, certo? Dá uma passada no canal dele, tem bastante coisas interessantes lá, ele tem uma loja, certo? Ele tem uma loja de games lá, pra jogos digitais, PS3, PS4 e Xbox One e PC, acho que também tem. Dá uma passada lá, dá uma conferida, altos preços baratinhos lá, quem quiser o PES aí, o PES, o FIFA, o 16, quer dizer, ele já tem lá, só dá uma passada lá, certo, rapaziada? E vou deixar aí a intro dele passar pra vocês dando uma olhada, com áudio normal da intro dele, que bonitinho, certo? E daqui a pouco eu volto. É nóis! Beleza, galera, então voltamos, certo? Agora vamos... Vocês viram aí a intro dele, muito bacana, certo? Dá uma passada no canal dele, deixa um like lá, se inscreve no canal, assiste os vídeos, tem encontro de GTA, certo? No PS3, tem algumas partidas de BF4, certo? Rapaziada, dá uma passada lá, tem alguns glitch lá, que ele fazia uns glitch também, não sei se tá fazendo ainda, mas dá uma passada lá, dá uma confirmada lá. Beleza? Agora vamos falar da... Da... Ohana... Oh... Caralho, mano, que merda, desculpa aí. Ohana Rue, certo? É... O canal dela é só focado no Battlefield, só Battlefield na veia, no bagulho, altas zoeiras. Eu peguei uma gameplay lá do canal dela, pedi, lógico, pedi pra ela. Ela falou, não, tá autorizado, certo? Então vou passar aqui pra vocês a gameplay do canal dela. Dá uma passada lá no canal dela, gente. Tá rolando um sorteio, uma camiseta lá de Battlefield lá, sobre o canal dela. Muito foda, ela chegou a ser inscrita recentemente, dá uma passada, dá uma força lá, galera. O canal é bacana, dá uma curtida lá, se inscreve no canal, acompanha o canal, que tem muita coisa bacana lá pra quem curte BF4. Não vai tá perdendo nada lá, não. Só vai lá pra colar conteúdo, conteúdo muito foda, vídeos em alta resolução, não tem essa de vídeo, usuadinho nada. Bom mesmo, vídeo top. Dá uma passada lá, se inscreve no canal, comenta lá os vídeos, certo? Tem uns vídeos muito foda lá, muito engraçado, porém, a rapaziada inteira lá, joga lá. Que jogava comigo, joga lá com ela também. Eu que roubei os amigos dela, né, que jogava com ela, já eu fui lá dar uma roubadinha de amigo. Mas é tudo nosso, certo? Vou deixar a intro do canal dela dando um passo aí, certo? E... quando terminar a intro eu volto. É nóis! E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é a Erika, com mais uma gameplay pra vocês. E hoje, eu trouxe vídeo rápido, mas da hora, em transmissão pirata com várias kills de RPG em uma única partida. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva, comente e compartilhe pra dar aquela força e ajudar na divulgação do canal. Beijos e abraços, fiquem com o vídeo e até a próxima. Falou! E aí, galera, voltei no bagulho, certo? Então, vocês viram aí, a intro muito foda, bem Battlefield mesmo, é só Battlefield no bagulho, certo? Pra quem curte aí, dá uns tiros aí, esse é o canal, certo? Dá uma passada lá, comenta lá os vídeos, se inscreve no canal, certo? Participa lá da promoção, lá do... do sorteio, não, do sorteio lá da camiseta lá, muito foda, a camiseta é muito bonita. E eu vou tá olhando lá como é que eu posso ganhar essa camiseta aí, mano, que eu achei seu show de bola, né? Se eu ganhar uma camiseta dessa aí na rua, vixi, zica do baile, certo? Então, agora vamos falar sobre o Henrique, Henrique BR, certo? É outro canal aí, muito ruê no bagulho, só ruê, ruê, ruê. Quem é ruê, curte o bagulho, show de pelotas, mano. Tem várias vídeos virais, ele junta lá, fiz até um... um tempo atrás ele fez um do pica-pau lá, eu achei muito foda, mas eu não trouxe ele. Esse vídeo dele, eu trouxe um vídeo sobre... acho que as gostosas dos games, eu acho que era isso mesmo. Aí vocês dão uma olhada aí, muito foda o canal dele, mano, quem gosta de um ruê, quiser um conteúdo bacana lá, passa lá pra dar altas risadas, mano. O canal é show de bola mesmo, editado ao extremo, muito foda. Quem quiser uns vídeos foda mesmo, bem editado, bem trabalhado, várias ideias bacanas, passa no canal do Henrique, certo? Se inscreve no canal dele, eu vou deixar um pouquinho do vídeo dele rodando aí, não sei se é a intro dele, eu acho que tô meio confuso, não lembro agora. Mas eu vou deixar aí passando, certo? Deixar vocês curtirem aí um pouco do vídeo dele. É nóis, valeu, fui! Já estamos mais que acostumados a controlar vários mamães pelos videogames, não é verdade? Mas, quando se trata de chamar a atenção e prender o jogador no vidrataço na tela, é claro que um corpo feminino faz isso de forma bem mais fácil. Além de serem gostosas, essas musas são lembradas também pela sua personalidade e charme. Mas, afinal, a gente tá muito ocupado olhando pra aquelas tetra enorme. Então, a gente aqui do canal vai listar essas formosuras que nos fazem jogar somente com uma mão no controle. E é que você não entende. Voltamos, galera, então. E aí, curtiu? Vídeo muito foda, né, galera? Pra chorar de rir. Então, já aproveitando aí que você já viu aí, o link do canal da rapaziada vai estar na descrição, bem no topo mesmo. Vai estar escrita aquela paradinha ali, ali na descrição do vídeo. Certo? Você clicou ali, ó. Embaixo vai estar todo o link do canal aí, dessa rapaziada aí. Nossa rapaziada. Da galera, vamos dizer assim. Do Dinati, da Ohana e do Henrique. Certo? Canal stop aí, meus parceiros. Tem um X-Pedal também. Aí, você vai falar. Pô, você não falou do X-Pedal. Por que eu não falei dele? Porque tá meio parado aí. Quando ele voltar ativo aí, nós vai estar fortalecendo. Mas ele é meu parceiro de canal. Quisi dar uma olhada no canal dele lá também. Sem compromisso, dá uma olhada lá. Certo? E é isso aí, galera. O canal da rapaziada vai estar tudo na descrição. Certo? E... O meu PS4 aí só vai vir só pra... Pra finalzinho do ano mesmo aí, de Natal aí, né? Se alguém quiser me dar um PS3 aí de presente, eu aceito também o PS3 de novo. Certo, galera? É isso aí. Forte abraço a todos vocês aí que curtiram meu canal, que se inscreve, deixam like, comenta. Certo? E, galera, futuramente, já que eu não tô com o PS3, eu tô vendo aí como é que eu vou fazer um vídeo. Trazer sobre o mod menu. Vou avançar alguma atualização lá. Vou avançar com o Brody lá. Certo? Alguma atualização pra mim tá postando aí pra vocês aí. Certo? Valeu. Forte abraço. Valeu. Fui! Fui! Tchau, 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 tchau.